Salve galera, a gente está de volta aqui com o Econ Masters em São Paulo e agora eu estou com o Sérgio, Sérgio Figueiredo, olha só que bacana, dá agora, deu lucro, show de bola, quem não precisa de lucro? Ninguém, quem não deu lucro já morreu, já era, já foi, conta pra gente, o que é agora deu lucro, conta um pouco também da sua história, vamos bater no papo aqui, beleza, Bom, Sérgio Figueiredo, hoje estou, o senhor da Agora Deu Lucro, a Agora Deu Lucro surgiu da necessidade de lucro dentro do e-commerce, a gente sabe que tem uma dificuldade muito grande no e-commerce de dar lucro, até pela origem, a questão logística, enfim, todas as despesas que envolvem o e-commerce ali, Mas eu surjo lá atrás, em 99, eu crio uma consultoria contábil, eu sou tributarista de formação, sou contador também, meus sócios são contadores, especialista financeiro e o outro é contador, somos em três sócios, majoritariamente, É, tudo gente meio maluca, e coincidentemente a gente cria uma consultoria estratégica contábil, empresarial e financeira, cada um especializado numa área, então coincidiu de eu ser tributarista, o outro ser contábil, especialista contábil, e o outro ser especialista financeiro. Começamos a atuar muito fortemente no varejo nacional, a gente é especialista em varejo e em lucro real, essa é resumidamente a nossa história, por isso que quando o varejo começa a se tornar digital, é a hora que a gente começa a migrar para o e-commerce, e aí a gente migra todos os nossos negócios para o e-commerce, começa a construir uma carteira muito grande, e quando a gente se depara ali, para, olha para a carteira de e-commerce e fala, cara, de 80% é maluco, mas é verídico, de 80% a 90% da carteira não dá maluco, e é a hora que a gente parou e falou, cara, a gente precisa ajudar esses caras aqui, aonde que esse viola, onde que está o problema? E o problema, eu sempre falo isso, vou continuar repetindo sempre, o problema está basicamente na estrutura educacional do país, que é o quê? Empreendedorismo e financeiro, a gente não tem uma base estrutural, educacional, que ensina educação empreendedora e educação financeira, nenhuma das outras. Nenhuma das outras. A nossa base educacional é fracassada, os governos que vêm, pode ser um ou pode ser outro, independente dos que estão, não investem em educação, então, quando a gente vai empreender, seja no e-commerce, seja em outros segmentos, a gente erra. Vai ficar a vida inteira na escola para aprender e passar um vestibular. Exatamente. Vou fazer um enrinho agora. Exatamente isso, e aí quando a gente olha para a nossa carteira, a gente olha o modelo de gestão, como o nosso background dos sócios é de multinacional, a gente trabalhou em várias multinacionais, eu trabalhei na Deloitte, trabalhei em empresas grandes, né, Big Four, quando a gente olha para isso, fala, cara, esses caras estão vendendo muito, que no e-commerce é muito comum, né, eu brinco que tem muito ego no e-commerce, né, eu vendo tanto, eu vendo games, o que que sobraram de manhã? Exatamente, e aí é a hora que a gente vai olhar para a gestão, então, onde entra agora deu lucro? Começou a vender? Teoricamente, você tem que começar a dar lucro, daí para frente a gente entra. A gente está fazendo toda a estrutura de gestão, desde empresarial, societária, financeira, operacional de fato ali de RP, a gente implanta RP para o cara, tudo, a gente dá visibilidade do número para ele tomar a decisão. Por que isso? Porque quando a gente sai lá de grandes empresas e vai começar a empreender para pequeno e médio negócio, o que que eu percebo? Eu falo, cara, como que o cara do pequeno e médio negócio não toma uma decisão em cima de número? Que é a saúde financeira do negócio. Aí a gente começa, pô, tem muita dificuldade aqui. Aí é a hora que a gente cria uma plataforma educacional, então, agora deu lucro também é uma plataforma educacional. O que que é essa plataforma educacional? A gente traz o cara e fala, deixa eu te mostrar aqui o que é uma gestão de fato, né? O que é financeiro, o que que é societário, o que que é primitário, o que que é contábil, como que você precifica uma estruturação de custo. Exatamente, custo, despesa, investimento e metrificar isso. Se você não estiver metrificando isso, você não está fazendo gestão. Como que você está tomando decisão? Eu sempre digo que é no vento. É, ou no e-commerce o cara pega lá e fala, vou vender uma caneta. Aí ele olha no marketplace, olha lá no site e fala, quantos caras estão precificando? É o que eu vou precificar. Que normalmente é mais barato do que ele está comprando. Então ele não tem uma educação ali de gestão mesmo. É a hora que a gente entra para ajudar ele nessa jornada que a gente estruturou de fato uma jornada do lucro. E aí é o que eu vendo, é a gestão, a jornada do lucro dentro da hora do lucro. Muito bacana. E o nome vem, porque quando você nos contrata, a gente te ajuda a dar lucro. Show de bola. Eu passo muito isso no dia a dia, né? Eu te falei que minha área é gestão estratégica, mas eu passei pelo financeiro. Ou se precisava fazer financeiro, a gente faz. Mas eu também entendi isso, que durante a jornada, quando você vai olhar, o cara não está na estratégia. O cara não sabe onde quer ir, não tem visão de dados. Exatamente. E muitas vezes a precificação acontece dessa forma. Eu olho para o meu concorrente e eles ficam. Mas é um cliente de custo igual. O concorrente não paga o mesmo aluguel, não tem a mesma cura de pagamento. Às vezes não está nem no mesmo pagamento tributário e o cara quer patentemente com ele. É isso aí. Essa pergunta chega muito para a gente. O cara fala, cara, não consigo mais alavancar minha venda. Como que o vizinho ali do e-commerce, como que o vizinho ali está precificando desse jeito? Fala, cara, você não tem que olhar para ele. Olha para o seu. Você tem que olhar para o seu. Porque você está olhando para ele, você não sabe se ele é o MEI, você não sabe se ele é um CPF. Porque ele pode ser CPF. Pode ser. Você não sabe qual a estratégia tributária dele, a estratégia de custo dele. Você não sabe se é mercadoria contrabandeada. Pode ser. Às vezes o cara nem é formalizado. O cara não está pagando imposto. Às vezes o cara tem tudo que ter pirata. É. Ele não está pagando imposto, não está fazendo nada. Não tem como saber. Não tem como saber. Agora, o seu tem como saber. Se a gente olhar para o seu negócio, está metrificando o seu negócio? Você sabe onde a gente pode enxugar? Onde a gente pode controlar melhor? Onde a gente tem oportunidade? Qual a estratégia? Você falou tudo. É o propósito. Qual é a visão do negócio? Onde você quer chegar? E você consegue ajudar esse cara a trabalhar, às vezes, a agregar valor e trabalhar outras fentes que não o preço. Exatamente. É onde ele consegue gerar lucro. É. E aí tem várias formas, né? Desde a estratégia societária, tributária, que está muito atrelada ali, né? Então, eu vou estudar a margem de lucro dele, vou ensinar ele a fazer uma margem de contribuição, vou ensinar ele a pesquisar, controlar estoque. E aí, quando eu começo a ajudá-lo a metrificar, porque eu não sou só uma solução tecnológica. Também sou uma solução de serviços. Então, o cara fala, não tenho mão de obra para fazer, eu faço. Mas o que você faz? Eu opero contas a pagar do cara, opero contas a receber, faço financeiro, eu faço a contabilidade, eu faço a parametrização fiscal, faço a estratégia tributária. Então, eu dou. Cara, vai para o benefício fiscal, né? Vai buscar direto. Seu custo aqui, você já pegou um share de mercado, você não vai atingir, não vai crescer mais venda, né? Então, vai para uma importação, cria um brand, né? Procura uma agência de marketing para tirar valor, para ganhar valor. Cara, como que está o custo da sua operação logística? Porque eu não sou especialista de logístico, mas eu estou olhando para o número. O quanto esse número está impactando dentro do seu negócio. E como a gente tem muito e-commerce na carteira, eu falo, cara, esse cara aqui terceirizou a operação logística. Tem um full-flute aqui que tem um custo menor do que você na gestão operacional. Porque você, às vezes, não é tão especialista nisso. E aí, está contratando galpão, aí é pessoas. Aí, a gente... Ele não lembra disso. Por quê? Comprou um galpão? Beleza. Alugou um galpão? Custo alto. Gestão de pessoas. Aí, eu falo, mão de obra no mercado de e-commerce. Difícil. Mas não é no mercado de e-commerce. Em todos os mercados. E aí, a gente volta para aquele assunto que a gente estava falando. Educação. Educação. No país, a gente não tem uma educação qualificada. Lá dentro, a gente cria a nossa base. Porque a gente tem essa veia educacional. E essa nossa veia educacional é um portal de aquisição de clientes também. Por quê? Cara, senta aqui. Às vezes, eu sempre falo, né? Você não sabe que não sabe. Que é aí que está. Ó, sabe fazer um fluxo de caixa? Não ouvi falar. Ou isso, você me vê. Não como falar disso. Ou seja, você nem sabe o que você não sabe. Entendeu? Aí, eu trago o cara que o nosso propósito principal é elevar o nível de consciência profissional dele. Aí, quando ele participa da nossa educação, da nossa plataforma educacional, da nossa imersão que a gente tem presencial, online, né? Aí, eu falo para o cara, agora você não pode mais falar que não sabe. Agora precisa começar a atuar. E, naturalmente, você vai começar a fazer a gestão do seu negócio. E é o que eu sempre falo e vou repetir sempre. Patrulhamento é venda. Mas o lucro está na gestão. Total. Porque vender por vender, o lucro, muita gente vende. Não, botar um vende. E, óbvio, que a venda é a primordia para qualquer negócio. Mas deixar resultado também é. Exato. Até sustentável, né? Eu falo muito isso, eu falo muito isso. Tem que ser sustentável. E até as instituições que foram feitas para não dar lucro precisam se sustentar. Sim. Talvez não vá dar lucro, mas ela precisa fazer dinheiro. Mas está na estratégia. Tem que ter uma estratégia. Exato. Uma coisa que eu vejo muito acontecendo no mercado tradicional é a mitose tributária. O cara vai abrindo um monte de simples. Você encontra muito isso no mercado de letra? É o que eu mais encontro. Em vez do cara já migrar para um cinto, para um real, para um presumido, o que seja, o cara vai abrindo mais CNPJ para um simples para, de certa forma, economizar. Isso é muito comum. É comum também. É comum. E isso eu bato forte. Também bato. E eu tenho um... Vou te contar aqui toda a história e o porquê disso acontece. O cara... Vamos lá, país. Então, 100% das empresas do país, onde 20% é lucro presumido, lucro real, 80% simples nacional. A maioria dos escritórios contábeis e dos contadores sabe fazer lucro presumido, lucro real ou simples nacional? Simples nacional. Então... É uma escala, inclusive. Exato. Então, é um problema da nossa área. De novo, educacional. Então, o que acontece? A maioria sabe fazer simples nacional. Aí você tem sua empresa e está lá com o seu contador. Aí você começa... No e-commerce, você começa a calar a venda. Cai no full, viu? É tirado no full do Mercado Livre, afiliado lá e tal. Você começa a calar a venda. Na hora que você começa a calar a venda, você chega o contador e fala assim... Cara, deixa eu te falar... Minha carga tributária... Exato. Aí o cara... Eu falo que é a maior estratégia tributária do país, que é o todo, na maioria dos contadores. Eu sou contador. É triste falar isso porque são meus colegas, mas é a verdade. A maior estratégia tributária é... Abre mais um... Abre mais um... É o que você segmenta. Mas o que ninguém conta... E é o que eu vou contar aqui agora. O que ninguém conta é o risco que você está assumindo. Então, vamos lá. Aí ele vai... Abre mais um... Aí você... E por isso que eu falo, não tem nada melhor do que isso no mercado. Essa é a melhor estratégia tributária do planeta. Se o cara fala... Cara, Sérgio, eu quero continuar com essa estratégia. Eu falo... Pode continuar. É a melhor que existe. Mas ela tem data de validade. E cada vez mais o risco vai aumentando. Então, onde está o risco? Que ninguém conta e eu vou espalhar isso até onde a galera... Vai chegar na galera para a galera entender o que é. Então, você vai lá... Você é o João. Aí o João está lá faturando. Aumentou. Aí a grande estratégia... Por quê? O contador não quer perder o cliente porque ele não sabe fazer o cliente. Não sabe fazer. Na maioria das vezes. Abre mais uma da Maria. Aí da Maria, começa a faturar de novo. Porque o cara achou a venda. Vai achar outra pessoa assim. No e-commerce ele já achou a venda. Ele já sabe onde ele vai escalar a venda. Que são as contas do marketplace, no site próprio, enfim, experiência do cliente. Já sabe fazer. Já sabe fazer. Já busca com preço legal, já vende e tal. Aí vai para o José. E assim vai indo. É o sogro, é a sogra. Porque no simples nacional, como é um regime... É, que é o que eu sempre falo. Como é um regime especial, você não pode ter várias empresas no simples nacional com sócio único. Até porque você não soma e você cai no lucro. Exatamente. Você vai ter o problema do limite do faturamento que ela não acontece por cima. Então, o que ninguém conta, ninguém conta do risco é... Então, a empresa do João está faturando, no simples, legal. Está lucrando? Tá. E o lucro vai para quem? Para o João? Aí, vamos para a empresa da Maria. Empresa da Maria está faturando? Tá. E o lucro da Maria vai para quem? E a empresa da Maria? Para a Maria, que é a sócia. Aí, vamos pegar o do José. A empresa do José está faturando. Está lucrando? Tá. O lucro vai para quem? Para o José. Certo? Beleza. Só que a gente sabe que a Maria e o José passam o dinheiro para o João. E a Maria e o José são laranjas, às vezes, muito próximos. Aí, o senhor se fica. É, a pessoa está ali, é da família, é o gênio, é a nora. Vai arrumando um laranja para colocar na sociedade. Porém, a gente sabe que esse dinheiro todo é do João. Porque o negócio é do João. O João que criou o negócio, ele que começou a faturar e tal. Só que o João, na vida real, ele está conquistando bens. Ele está constituindo o patrimônio. Ele está aumentando os bens patrimoniais dele. Naturalmente. O cara está trabalhando, está vendendo, está fomentando, está prosperando. Aí, o João começa a ter uma casa, um carro, uma chácara, um sítio, um jet ski. Aí, ele começa uma moto, papapá. Você acha que o João vai declarar todos esses bens no IR pessoa física ou não? Ele vai declarar no IR pessoa física. Porque o bem é dele, está no nome dele. Ele não vai comprar no nome. Vai explicar isso para mim, João. Exato. Aí, a receita vai olhar e falar. Cara, como que você ficou milionário do dia para a noite? Milionário em bens. Estão falando que se o cara tiver duas casas hoje, ele está milionário, dependendo da região. O cara explica a origem do dinheiro. Não tem problema nenhum. A origem do dinheiro está fácil. Quem teve o dinheiro, quem ganhou o dinheiro foi a Maria. Quem ganhou o dinheiro foi o José. Fulaninho, ciclaninho. Só que o cara não fala isso. E o outro grande problema. Isso é um grande problema. Isso é um grande risco. Porque o cara, eu acho que ele está criando um legado para deixar, às vezes, para os filhos e tal. E o outro grande risco é configuração de grupo econômico que já tem acontecido. Então, você vende no mesmo lugar, os mesmos produtos, as mesmas coisas. E quando o fisco vende, eu já atendi algumas fiscalizações nos últimos meses. Aí, umas três fiscalizações de... Depende da Secretaria da Fazenda do Estado. Mas, assim, que já configurou o grupo econômico. Por quê? Aí, a palavra é de dinheiro. O cara já sabe quem são seus parentes e tal. E você não vai colocar o nome de um laranja que você não conhece. Não faz sentido. Porque o CFP já está atrelado à conta bancária, a conta bancária... Enfim, a gente sabe. Então, isso é... Eu digo que é a maior estratégia tributária do país que é oferecida. Mas a gente só fala dos louros, não fala dos problemas, dos riscos que ela traz. Você tem contato, dependendo do agravamento, você tem questão de aproveitamento de crédito, tem um monte de coisa que se você jogar no real, por exemplo, você consegue uma vantagem tributária que um cinto não tem. Pô, vou te contratar lá pra você vender pra gente. Vamos junto, hein? Não vai ter jeito. É, o que acontece? No lucro real, acontece exatamente isso. E qual que é o ganho? Não cai no ponto do vigário, no sentido de vá pro lucro real que você vai ter uma carga de X. Não, tem que fazer conta específica, entrar no negócio, fazer uma análise tributária mais específica. Mas, pela experiência que a gente tem dentro da carteira nossa muito grande de clientes, 100 mil de faturamento, então fica a dica pro seu público, começou a faturar 100 mil de faturamento, começa a fazer conta, pra saber se vale a pena, lucro presumido ou lucro real, vai depender de várias análises. Não, mas tudo, se o cara não tiver uma folha mais baixa. Exatamente. Aí tem toda uma estratégia. A folha é mais pesada, né? Faz um planejamento societário, um planejamento tributário específico pro seu negócio, pros seus produtos, pro segmento que você atua, e aí a gente consegue chegar num equilíbrio ali e falar, cara, ainda continuando simples ou não, vai presumido pro real. Show de bola. Mas sem fazer um ponto. Show de bola. Cara, daria pra gente continuar aqui pra fazer o episódio inteiro, mas eu preciso encaminhar pra encerramento, então, cara, eu te agradeço muito por ter falado com a gente aqui. O galera que tá assistindo a gente, olha a aula que esse homem deu aqui, que show que foi. Agora deu lucro, não é só procurar nas redes sociais e encontra. Exato. A gente vai disponibilizar os links pra você encontrar, não só agora deu lucro, como o Sérgio, o time dele. Você que segue a gente, só clica nos links aí. Fechou? Fechou. Obrigado. Obrigado. Prazer é um gratidão. Prazer é um ótimo receber você aqui hoje. E você que tá aí, continua acompanhando a gente. Logo mais a gente volta com mais conteúdo aqui do POM e POM Masters. Valeu!